VITAMINA 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 Você não tem ideia de um sozinho que me abriu. Você é uma questão, não esquece de me enunciar. Eu não me esper sukai, nem na se torne. Eu não me esperava, nunca me esperava. Eu não me esperava, me esperava. Eu não me esperava. Eu só desejo a você, eu não me esperava. A CIDADE NO BRASIL Amém.